E aí beleza, acompanhando o nosso canal, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique do Até. Belezinha, você sabe que tudo que merecer um clique eu trago aqui no canal. E hoje eu vou trazer pra vocês 10 momentos em que o esporte foi destaque. Mas como assim? Foi destaque por uma jogada? Não, foi destaque por ter virado meme, por produzir coisas engraçadas pra gente. Então eu vou trazer aqui 10 momentos, então vai ter jogador, vai ter repórter, tá? Que falaram a lei da conta, falaram que não deviam. Então 10 momentos em que jogadores famosos ou não tão famosos assim, de repente até ficaram famosos por causa do meme. Então segurei, depois da vinheta, 10 momentos engraçados do esporte. Segurei, Belezinha. Belezinha, não é uma sem enrolação? Eu sei que você já me conhece, eu sou o André Júnior, então você já vai se inscrever no canal, ativar as notificações pra continuar recebendo esse vídeo de curiosidades, de humor, de um pouquinho de graça pra você. Além de fotografia e curiosidades. Então vamos lá, Belezinha. A primeira que eu vou trazer pra vocês aqui, vocês já ouviram falar de árbitro de vidro? Não é não, Belezinha? Não é árbitro de vídeo. Não tá entendendo? Então segura aí. O que você acha a respeito dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não tô sabendo ainda de vidro, de vidro? De vídeo, de vídeo, é. Aquele que fica ali atrás pra poder, enfim... Entenderam, Belezinha? Esse é o Kleber. O Kleber, inclusive, jogou no Guarani, jogou no Corinthians. É árbitro de vidro, Belezinha. É uma nova categoria que eu não sabia. Agora eu tô sabendo que existe na cabeça do Kleber o árbitro de vidro. O árbitro de vidro. Fala sério, né? Belezinha, é... Belezinha, existe também. Nós temos necessidades fisiológicas, sabe disso, né? Será que os jogadores têm em campo? Será que sim ou não? Será que eles passam mal? Vamos ver aqui o Mariano e o Marcinho falando disso aqui agora. Segure aí, Belezinha. Mariano, o que que aconteceu no intervalo do jogo que você chegou atrasado? Ah, eu tive um probleminha ali, a gente teve que... Cagou! Cagou! Temos que dar uma soltada. Cagou! Você já tinha passado por isso antes, Mariano? É, mas ele resistiu. O Mariano resistiu e deu uma sardinha. E o Marcinho? O que que o Marcinho aprontou? Como que ele ficou? Será que ele ficou debilitado? Olha aí. Você sentiu alguma coisa, Marcinho? Eu tô debilitado, eu comecei o jogo a tarde toda eu tive caganeira, cagando por água, né? E eu tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro... coisa que não dá, porque eu tô tremendo. Tô tremendo. Beleza. Valeu, Marcinho. Debilitado, meu Deus. Que bom, cara. Não tive que virar. E ficou mal, hein? O Marcinho ficou mal pra caramba. Misericórdia. E agora, tem aquele jogador que fala pra galera, né? Fala... Vai dar um recado pra galera, sutil. O Roberto. Será que o Roberto foi sutil? Será que ele deu um recado discreto pra galera? Vamos ver o que o Robertão falou aí, da Ponte Preta. Ele jogou na Ponte Preta. Olha o que o Roberto falou. A Ponte Preta em nenhum momento procurou essa confusão, não caiu nas provocações. Não, eu falei pra rapaziada no banco, né? No início do jogo. Nós temos que ser frios ao ponto dele. Se eles cuspirem na nossa cara, pegar o cusco e comer, fazer eles vomitar de nojo. Entendeu? Eu falei pra rapaziada. Eita! Que nojo! Eita, que nojo! Brincadeira. E o meu goleiro, o meu Cássio? O Cássio fez defesa maravilhosa. Deu títulos maravilhosos para o Corinthians. E com as palavras? Será que ele é tão craque assim também? Fala aí pra linha de Cássio. Vamos tentar te entender, Cássio. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença pra vocês? Faz, porque jogamos com o Cássio. Tivemos com o Céssio, o Manicão e o Cilma, fazer uma grande vitória sem três pontos. Legal. Se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Eu entendi. Repete aí de novo, Cássio. Vou tentar entender o que você está querendo dizer pra nós. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença pra vocês? Faz, porque jogamos com o Cássio. Tivemos com o Céssio, o Manicão e o Cilma, fazer uma grande vitória sem três pontos. Legal. Se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Complicado, complicado. Não deu, não dá pra entender. Desculpa aí, mas o negócio do Cássio é com as mãos. Tá? E com os pés, às vezes, também. Agora tem um jogador que, talvez ele não está jogando mais do time de São Paulo, mas ele ficou famoso por essa fala tão clara, tão crescita. Olha aí. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não estou sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa de São Paulo. Perfeita análise de São Paulo, não é, belezinha? Eu acho que é uma perfeita análise. E quando o repórter sabe mais que o próprio jogador, o repórter sabe mais que o jogador? O repórter sabe mais que a pessoa? Olha aí. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber o que eu? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Mas já parou pra pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? O meu aniversário? No dia civil, né, meu Deus? O repórter sabe a querer que o... Mudar a data de aniversário do Marcelo. Brincadeira, hein? Ainda bem que o Marcelo levou na brincadeira, levou na esportiva. O esportista levou na esportiva. Legal. Bem louco. Tem jogadores que a gente sabe que gostam, né, que é Dom Juan, né, alguns jogadores que não resistem. Olha essa que o Ronaldinho Gaúcho fez ao vivo aí com a repórter. Olha só, olha a chave a cara dele. Olha aí, o Ronaldinho Gaúcho é um mago. Afim de ser com as bolas também. Olha aí. E eu fazer o gol pras mulheres, né, o Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né, pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Banado esse Ronaldinho, hein, brincadeira. Não perdoa, ao vivo já chavecou ali na hora. Brincadeira, hein. Ronaldinho, né, Ronaldinho, né, o mago. E o Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano te conhece, ele conhecia quando ele jogava pelas polêmicas, pelas brigas. E aí, nesse jogo, olha o que ele fez. Ele ficou entre o pênalti e a porrada. Olha aí. Por que será? O que ele vai optar? Pênalti e a porrada. Escuta aí. Confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora e tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente. Mas, entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Eu não sei também se eu concordaria com o Luiz Fabiano. Talvez eu entraria junto na porrada aí, né, pra defender o nosso, nossa pátria. Por que não? Por que não? Nós tem violência, mas nós temos que defender nossos irmãos brasileiros. Tô com você, Luiz Fabiano, tamo junto. E pra concluir, ele é o mestre, é o mestre de falar coisas, virar meme. Agora ele vai estar no Flamengo, né, vamos ver o que ele vai aprontar por lá. É o famoso Marinho. Então, tem dois vídeos aqui, concluindo com ele aqui, pra fechar com o Chavo de Ouro, esses 10 momentos do futebol. Então, Marinho, fala aí pra gente. O atacante Marinho, que caiu desacordado no campo, depois de um choque com o Henrique. E, Marinho, você lembra desse lance, que até gerou o pênalti pra vitória? Então, eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né, depois do jogo. Que eu tinha tomado uma pancada forte na cabeça, onde eu não lembrava. E que tinha acontecido um pênalti, e depois falaram que eu que fiz o gol, coisa que eu nem sabia. Você não lembra de ter feito o gol? Eu não lembro, eu não lembro, e no vestiário que foi o que falaram pra mim, que eu que tinha feito o gol. Então, mas foi um choque, foi muito forte, né, que tô sentindo um pouco de dor ainda. Mas a gente vai, vai esperar. Você não sabe nem se você comemorou o gol? Não, não sei, até porque, como eu acabei de falar, né, eu só fiquei sabendo que fiz o gol no vestiário. Essa eu acreditei muito, porque não lembrou o que ele fez depois do jogo, muito esquisito. Mas essa aí, que merda, hein? Ah, lembrou, né, Merlin? Olha aí. Caralho, é difícil, velho, muito, muito, muito. Um a menos, desde o início do jogo. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho, essa é a verdade. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, velho. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia, não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado o outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, merda, que merda, hein? Porra, não sabia. Ah. É, vocês me falaram agora, que merda, hein? Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Que merda, hein? O Marinho é uma figura, queria tanto que o Corinthians contratasse o Marinho, mas ele foi para o Flamengo. Então, beleza, gostou? Qual que é o desses momentos que você mais achou engraçado, que você mais lembra aí? Deixa nos comentários aí, se quiser mais vídeos assim como esse, deixa nos comentários e vai, de repente, trazer uma sequência de memes de futebol, momentos engraçados de futebol. Segura aí, belezinha. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, para continuar acompanhando esse balacabado aqui, que traz coisas legais, engraçadas e curiosas para você. Um grande abraço, belezinha. Até a próxima e fui!